O Brasil e o mundo tiveram de enfrentar a covid-19, doença que vitimou pessoas em todas as partes do planeta. E cada vida perdida merece ser lembrada e respeitada. Mas essa história também é formada por aqueles que venceram o desafio. Cerca de 6 milhões e 400 mil brasileiros se recuperaram do coronavírus. Imagens de esperança em meio ao cenário de uma pandemia. Histórias de brasileiros que saíram do hospital pela porta da frente, curados da covid-19, se repetem pelo país. Segundo dados do Ministério da Saúde, são mais de 6 milhões e 400 mil pessoas recuperadas. Três meses atrás eu ainda estava entubada. Tive todo o acolhimento por parte da equipe, que foi fundamental para a minha recuperação. Um dos fatores determinantes para a recuperação da doença é um atendimento médico rápido e eficiente. Por isso, desde o início da pandemia, o governo federal fortalece a estrutura do Sistema Único de Saúde com entregas de equipamentos, insumos e recursos para o combate à pandemia. O Ministério da Saúde já destinou 64 bilhões de reais para estados e municípios no enfrentamento da covid-19. Outra medida de apoio ao sistema de saúde é para a aquisição e entrega de ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção individual, medicamentos, além da habilitação e prorrogação de leitos de UTI. E para vencer o coronavírus, é preciso ficar atento para o diagnóstico precoce e a ida imediata ao hospital aos primeiros sinais da doença. A gente não tem como, clinicamente, só com os sintomas do paciente, diferenciar entre o resfriado comum e covid. Então, por isso que é super importante, quando você inicia esse quadro sugestivo de resfriado, que você, primeiro, procure de imediato uma unidade de saúde, seja pública ou privada. Para aqueles que venceram a covid-19, fica a comemoração para guardar na memória as vitórias de uma guerra contra o vírus, um inimigo invisível e o agradecimento para quem está na linha de frente no combate à pandemia. Fico feliz por vocês, né? Trabalhar com as vossas vidas, deixar as vossas casas, né? Trabalhar com tanto amor.